No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um aplicativo muito legal que vai te ajudar a modificar sua voz Não só em tempo real, mas também de arquivos de áudio e de vídeo que você já tenha gravado aí no seu computador Ah, e assista esse vídeo até o final porque tem uma ótima notícia para os inscritos aqui do canal Fechou? Então, bora pro vídeo Bom pessoal, então hoje eu quero mostrar pra vocês essa ferramenta aqui que é muito legal Chamada Easy Us Voice Wave, eu vou deixar o link direitinho aqui na descrição desse vídeo Pra que você vai utilizar essa ferramenta? Pra modificar a sua voz em tempo real Isso é tudo muito simples, né? Porque basta você instalar a ferramenta aí no seu computador E depois escolher com qual desses personagens aqui você quer falar, né? Como você quer modificar a sua voz Então aqui eu tô na minha voz original, mas vamos supor que eu queira a voz feminina, né? Quero utilizar a voz de uma menina, por exemplo Só clicar aqui E a partir desse momento a voz que você está ouvindo aí é a minha voz, porém modificada Com esse timbre aqui de uma voz feminina E aí você tem várias opções aqui que você pode escolher Olha só, eu tenho aqui a voz de um homem mais velho Essa daqui é a minha voz de um homem mais velho, né? Que eu posso modificar em tempo real Aí você tem outras opções aqui, né? Caso você não queira utilizar aqui essas vozes humanas Você pode, por exemplo, clicando aqui em robô Então se você quiser um robô com defeito Então essa daqui é a minha voz com efeito, né? De robô com defeito Essa daqui é a minha voz de robô E essa daqui é o robô estranho, né? Então você tem algumas opções aqui que você pode utilizar dentro da categoria robô Aqui em jogo você tem outras opções Alistar, Fantasma, Paimon, Rei do Gelo, Desbravador, Duende, Orc e assim por diante Eu vou colocar aqui Orc E essa daqui é a minha voz de Orc A minha voz de duende, né? Então você pode fazer essa modificação aqui em tempo real Escolhendo qualquer um desses personagens aqui de jogos Se você vier aqui em personagem Aí você também tem outras opções bem legais Então você tem essa opção aqui, Autobots Então vamos ver agora como é que fica a minha voz Transformer Olha só, então essa daqui é a minha voz Autobot Você também pode escolher Mestre Yoga Essa daqui é a minha voz com Mestre Uda Você tem aqui Venom Olha só, voz do Venom Essa daqui é a minha voz do Venom Clicando aqui na flechinha, mais opções Então você tem horror, desenho animado, dispositivo, festival, beleza vocal Então você pode colocar uma voz mais magnética Uma voz mais rouca Ou de repente mudar a sua voz, né? Então você pode escolher aqui qualquer uma dessas opções aqui Para dar aquela incrementada na sua voz Aqui em ressonância, você tem aqui uma voz em eco Dentro de uma caverna, dentro de um teatro, dentro de um estúdio Então você pode escolher qualquer uma dessas opções aqui Para dar aquele tchan a mais aí na sua voz E aqui em engraçado, você tem choque elétrico, música eletrônica, esquilo espacial, boneca Vamos ver essa daqui do choque elétrico Olha só, essa daqui é a minha voz do choque elétrico Agora a minha voz no ventilador Olha só, essa daqui é a minha voz no ventilador Aqui em beleza vocal, vamos ver se modifica alguma coisa Então eu tenho aqui uma voz magnética Essa daqui é a minha versão voz magnética Voz dentro de uma caverna Voz dentro de um salão E aqui em dispositivo, você tem aqui Voz de telefone E essa daqui, voz de transmissão Então você pode escolher aqui qualquer uma dessas opções Para modificar a sua voz em tempo real Agora, como é que você faz para utilizar essa sua voz modificada em tempo real? Vou mostrar para vocês no Google Meet Mas isso vale para o Zoom, para o Discord, para o WhatsApp Ou seja, independente do programa que você quer utilizar O procedimento é basicamente o mesmo Então eu vou abrir aqui o meu Google Meet Aí depois que você está com a sua reunião aqui aberta Só clicar nos três pontinhos Configurações E aqui em microfone, você vai selecionar o microfone Voice Wave A partir daí, com o microfone virtual ativado Aí basta você vir aqui e selecionar a voz que você quiser E aí quando você começar a falar Pode ser no Discord, no Zoom Ou no Google Meet, WhatsApp, enfim O programa não importa Você vai ter aqui a sua voz modificada em tempo real Outra função muito bacana aqui desse programa É que você pode fazer essa modificação Não apenas em tempo real Mas também com arquivos gravados Vejam só Vou clicar aqui nesse botão Trocador de voz do arquivo Aí aqui você pode selecionar o arquivo que você quiser Para fazer essa modificação de voz Inclusive arquivos de vídeo Olha só, ele também aceita aqui MP4 Você pode gravar a sua voz Diretamente aqui, clicando nesse botão Ou subir um arquivo que você já tem aí no seu computador É o que eu vou fazer agora Vou clicar em importar Selecionado o arquivo Vocês não vão acreditar em quantas pessoas se inscreveram no canal Onde eu clico no mês de dezembro Vocês não vão acreditar em quantas pessoas se inscreveram no canal Onde eu clico no mês de dezembro Vocês não vão acreditar em quantas pessoas se inscreveram no canal Onde eu clico no mês de dezembro Além de poder modificar a sua voz aqui em tempo real Ou de poder mudar a voz de um arquivo que você já tenha gravado aí no seu computador Reparem que aqui na lateral você tem algumas opções Você pode aumentar ou diminuir o volume E a mesma coisa com o timbre Você também pode acrescentar som de fundo Então de repente você está fazendo a modificação da sua voz Você pode escolher se você quer um fundo de praia Fogo, uma cidade ocupada Noite, avião, rio e dia de verão Então você tem todas essas opções aqui Que você pode selecionar E aí a partir desse momento Quando você estiver fazendo a sua modificação de voz aqui Você vai ter esse ruído de fundo aí Inclusive você pode aqui até selecionar o volume desse ruído Pra você poder modificar o seu som de uma forma totalmente personalizada No laboratório de voz Aí você pode criar a sua própria voz virtual Então você tem aqui algumas opções de personalidade Voz de robô, de torção, eco, reverberação Você pode aumentar ou diminuir aqui a espessura da voz Você pode também ajustar o tipo de pessoa que está fazendo essa narração E também misturar elementos Então isso é muito bacana por quê? Porque te ajuda a criar a sua própria voz digital Se você não gostar de nenhuma dessas que aparecem aqui Você pode criar a sua própria voz Ah, e outra coisa muito legal É que todo o processo aqui De configuração do aplicativo É muito simples, né? Olha só, clicando aqui na engrenagem Você pode selecionar aqui o microfone que você está usando E também o dispositivo de saída Que pode ser uma caixa de som ou um fone de ouvido E outra coisa muito interessante É que você pode selecionar aqui teclas de atalho Então, às vezes você não quer utilizar o mouse Pra fazer essa alternância entre dispositivos aqui Ligando ou desligando o seu microfone Ligando ou desligando o modificador de voz Então você pode atribuir teclas de atalho Pra fazer isso automaticamente, né? Então sempre que você clicar naquela tecla Uma dessas funções aqui vai ser habilitada Que é você poder ou não se ouvir Ligar ou desligar o microfone E fazer a mesma coisa com o modificador de voz Você pode ativar ou desativar Utilizando uma tecla de atalho Então só lembrando Eu vou deixar o link direitinho Aqui na descrição desse vídeo Pra você poder baixar e testar essa ferramenta gratuitamente É claro que a versão grátis Tem algumas limitações, né? Você vai ter aqui a modificação de voz em tempo real Você vai ter a redução de ruídos E você vai ter também até 4 efeitos Pra poder utilizar na hora de modificar a sua voz Se você achar que não é suficiente Aí você tem a opção de comprar o programa Olha só, você tem aqui um plano mensal Que você vai pagar 14,95 Um plano anual Que você vai pagar 29,95 Ou esse daqui que na minha opinião É o mais vantajoso Você vai pagar 39,95 dólares Uma única vez A partir daí Você vai ter direito a todas as funções E todas as atualizações do VoiceWave Agora, tem uma ótima notícia Pros inscritos aqui do canal É isso mesmo Pros inscritos aqui do canal Que deixarem um comentário Hashtag eu quero Eu vou sortear 10 licenças Pra vocês poderem utilizar o VoiceWave Gratuitamente por um ano Legal, né? Então é só deixar um comentário aqui embaixo Hashtag eu quero Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas Se ficou alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários Porque se eu souber Eu respondo rapidinho Combinado? Então aproveita esse tempinho agora Pra escolher e assistir Um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela Porque com certeza Eu te vejo no próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti